Salve Santistas! Boletim Santos News na área. A renovação do contrato do menino da vila Marcos Leonardo, de 18 anos, caminha para um final feliz. Diferente do enredo de outro jovem atacante formado na base Santista, Caio Jorge, que foi vendido para Juventus de Turim por um preço baixo porque a renovação de contrato fracassou. O presidente Andrés Rueda disse ao jornalista Lucas Muzete que a renovação de contrato de Marcos Leonardo está encaminhada. Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até outubro de 2022, mas as negociações para a renovação do contrato se arrastam há alguns meses. Porém, Andrés Rueda disse que o nó do imbrogno foi desatado. Com Marcos Leonardo estamos bem encaminhados. Com novas reuniões acreditamos que vamos renovar rapidamente. O pessoal esquece que renovamos com vários. Pirani, John, Kevin Maltos, Sandri, Derek, Lucas Braga, Jonathan. Muitos falavam que eram renovações difíceis. Vinícius Balheiro e Marcos Leonardo são os últimos da fila e estamos confiantes. As conversações ficaram paradas inicialmente por causa da troca de agentes do atleta. Resolvido esse problema, as negociações empacaram. E no começo deste mês, a renovação parecia bem enroscada. A diretoria e o staff do atleta não chegavam a um consenso. Porém, nos últimos dias o cenário mudou e as conversações evoluíram. Os comentários de bastidores indicam que a família do atleta e o staff finalmente se convenceram de que o clube não vai cometer loucuras para manter o menino da vila, resolvendo baixar a bola. Marcos Leonardo tem 60 partidas com a camisa do Peixão e 8 gols marcados. Já a situação do volante Vinícius Balheiro, de 22 anos, é diferente. O menino da vila tem contrato com o Santos até abril de 2022, mas o clube tem o direito a uma cláusula contratual de renovação por mais dois anos. No contrato de Marcos Leonardo, não há essa cláusula de prorrogação automática. Vinícius Balheiro é agenciado pelo pai, que tem uma empresa chamada Jolocaf Sports. E o senhor Balheiro, veja só, quer incluir na negociação o primeiro contrato do irmão de Vinícius Balheiro, Thiago, que é zagueiro do Sub-20 do Santos. Enquanto a renovação de contrato se arrastar, Vinícius Balheiro não atuará sob o comando de Fábio Carilli, mesmo que o técnico tenha o volante nos seus planos. Vinícius Balheiro foi inscrito na Copa Paulista e foi rebaixado para o Santos Sub-23. É isso, Santistas. Uma ótima terça a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.